Oi pessoal, tudo bem? Fogão de Mãe traz uma receita de café cremoso, muito fácil de fazer, com apenas 3 ingredientes. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos ao Fogão de Mãe. Vou bater na batedeira um pacote de café solúvel de 50 gramas, também conhecido como café instantâneo. Acrescente 1 xícara de 200 ml de açúcar e acrescente 1 xícara de 200 ml de água quente. Agora é só misturar tudo e bater na batedeira por 10 minutos. Vou deixar uma dica, comece batendo na velocidade mínima da sua batedeira por 1 minuto, dessa forma você não vai se queimar. Depois coloque na velocidade máxima por 10 minutos. Olha como ele fica, parecendo um chantilly. Está chegando o dia dos namorados e você pode preparar com leite ou água quente ou fria. Fica perfeito. E não se esqueçam que no final de cada vídeo tem um trecho da palavra de Deus e tem agradecimento. Guarde o café cremoso em uma vasilha com tampa no freezer por no máximo 30 dias. E não se preocupem, ele não vai congelar e vai continuar cremoso. Estou misturando o café cremoso no leite bem quente. Olha que delícia! Você pode tomar um café cremoso bem quente ou gelado. Você está gostando das receitas do fogão de mãe? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E um abraço da família Fogão de Mãe vai para Do Café ao Jantar, Mi e Rei e Fátima Menezes. Muito obrigada! Deus abençoe a todos vocês e até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto